Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd Infinito, quem fala com vocês é o Rodrigo E hoje trazendo mais um vídeo de New World com algumas atualizações aí de resultados de OC aqui no canal, galera Seguinte né, eu tava fazendo OC na Vega e sem querer tava deixando meu processador travado a 3.8 Vocês viram ali no Ryzen 7 que agora sim ele tá destravado, nesse momento tá 4.350 né E a Vega galera, aqui o original dela seria 2.000 GHz, porém aqui está rodando a 2.400 Significa que tá 20% aí acima né, do recomendado aí, acima do recomendado não, tá 20% mais forte do que seria ela original né E galera, o resultado disso foi uma boa qualidade de FPS Lembrando sempre né, como eu tô gravando o perco um pouco de desempenho Mas vocês tão vendo aí que na maioria do tempo tá rodando a 32 FPS E eu não estou jogando em HD, estou jogando em 900p Que é uma qualidade que eu já julgo muito semelhante a 1080p e um pouco mais leve né A preset aqui, eu tô usando a preset baixa, porém com detalhes de sombras no médio né E texturas eu tô usando no máximo aqui pra deixar o jogo estradando Vocês também tão usando quase 4GB lá de VR Tem vezes que estoura um pouquinho galera, esses 4GB ele quer estourar e dá uns buguinhos de textura no jogo Por quê? Porque eu só dediquei 4 tá É, mas eu posso mudar pra 8 lá se eu quiser também Aí tanto faz, eu deixei assim por deixar mesmo Mas olha só galera, como tá fluido agora a gameplay ó Lembrando que esse jogo aqui, é um jogo bem pesado E principalmente nessas partes de grama aqui ó Até em HD eu sofria pra pegar 30 FPS instáveis como tá agora ó Eu vou andar aqui pelas árvores aqui ó Né? Esse OC deu uma boa melhora aí de qualidade na gameplay do jogo Já tô conseguindo jogar em 900p cara, que parece que não Mas de 900p pra HD cara, dá uma boa diferença nas letras do jogo O jogo fica menos embaçado né Se eu quisesse jogar em Full HD também daria Porém já não fica tão certo os 30 FPS como tá aqui Então pra jogar, né, é muito bom A gente tá sempre acima dos 30 como tá agora Vamos matar esse urso aqui, fazer um combate E olha que esse jogo é um jogo mal otimizado hein Se eles otimizassem mais galera Seria muito bom Eu vou trazer outros jogos também né Nessa preset agora de OC Eu tô trazendo New World Porque o New World é um jogo aí que tá bem pesado Muita gente tá reclamando Do seu desempenho Ainda mais pra gente aí né Se você é como eu, tá usando a integrada cara Porra, tá muito bom Essa qualidade que tá entregando aqui Né? É um jogo bem pesado É um jogo de mundo aberto Com muitos detalhes aí né E tá jogando aí um PC Sem placar de vídeo Tudo pelo processador Vamos pegar outra missão Vamos mandar um pouquinho aqui O vídeo não vai ser grande tá Só quero só mandar um pouco Mostrar o mapa pra vocês verem aqui ó E tá muito bom agora Sem gravar galera Eu pego uns 3 a 5 FPS Mais do que vocês tão vendo aqui tá Eu sempre deixo isso bem falado aqui nos vídeos Pra vocês entenderem tá Que eu perco qualidade aí Na hora que eu gravo a Gameplay Então estaria melhor do que isso Estaria tipo Se agora tá 29 Ah, estaria 33 Entendeu? Então por isso que eu falo pra vocês Que agora sim A gente conseguiu né Os 30 FPS Praticamente a todo um momento aqui Nesse processador Beleza? A parte de Rio A parte de Rio pesa É um jogo bem pesado Um jogo bem legal Tô gostando bastante no World Ah, é isso ó Rodando muito bem É claro né O ideal seria uns 60 FPS Mas infelizmente né Ainda não dá aí Nas APUs Esse FPS Em HD eu consigo uns 40 e pouquinho Porém eu prefiro jogar 30 assim Com uma resolução maior Com uma qualidade melhor de imagem Do que jogar em HD Tudo embaçado né galera Bom pessoal Acho que deu pra ver como tá rodando Eu vim já na parte de árvore Porque eu sei que aqui pesa É... Eu não vou ficar esticando o vídeo Se você curtiu Deixa um like Se inscreva no canal E compartilhe Beleza? Então é isso Um grande abraço Até a próxima Valeu Falou